A Defur, aqui de Mossoró, a Delegacia de Furtos e Roubos, em uma operação, em uma investigação, conseguiu fazer a prisão de um homem. A prisão aconteceu hoje na comunidade da Sussuarana. Esse homem foi preso porque ele é suspeito de ter praticado um arrastão que aconteceu no bairro Rincão. A Defur, além de prender o homem, ainda conseguiu recuperar alguns objetos. A Delegacia Especializada em Furtos e Roubos, a Defur, montou hoje uma operação para tentar chegar a um dos autores de dois arrastões ocorridos na noite de ontem, na região do Parque Universitário. Foram duas residências atacadas pelos criminosos que estavam encapuzados. Eles levaram vários objetos, celulares e também um veículo, Fiat Uno. O carro foi localizado na manhã de hoje e já entregue ao proprietário. E os objetos foram recuperados, celulares, uma arma de fogo apreendida, nessa operação de hoje à tarde da Delegacia de Furtos e Roubos. O Adejanilson Eudes da Silva Freire foi preso em flagrante, vai para o sistema prisional. Agora a investigação vai trabalhar para chegar aos demais envolvidos nessa ação criminosa. A equipe do Ronda conversou com o delegado Paulo Torres a respeito dessa ação da Defur, que conseguiu recuperar objetos, prender um suspeito e também uma arma de fogo. Ontem ocorreu um arrastão ali na região do Rincão, em frente a um condomínio aqui da cidade, onde três homens encapuzados invadiram duas residências, amarraram os moradores e subtraíram diversos objetos, dentre os quais três telefones celulares e um veículo, um Fiat Uno branco. A equipe, assim que soube da ocorrência, empreendeu diversas diligências e, após um cruzamento de dados, conseguiu localizar o autor, no dia de hoje, em posse da arma de fogo, dos três telefones celulares e de alguns outros objetos que foram reconhecidos pelas vítimas. Legado. E a investigação agora tenta chegar aos demais? Isso. Essa é uma associação criminosa que vem cometendo diversos delitos aqui na cidade, em diversos arrastões, como nos bairros de Santa Delmiro, na abolição. Agora a gente vai aprofundar as investigações para ver se a gente chega nos outros componentes dessa associação criminosa. Esse homem vai ser autuado por roubo? Isso. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pela associação criminosa armada. Parabenizar aqui a agilidade e a rapidez da Defu, a equipe da Defu, que tem o comando, o delegado Paulo Torres. O arrastão aconteceu ontem e a polícia se viu investigando e já no dia de hoje, menos de 24 horas conseguiu fazer a prisão de um suspeito.